Eu montei num burro chucro para uma aposta ganhar O que que eu tinha com esse burro, o que que eu tinha de amontar Oito palmos de altura da garupa até o chão Nunca vi burro, mas chucro preto assim como o de sã Pergunte pra quem quiser, eu montava muito bem Se algum dia fui pro chão, o animal foi também Eu passava por barretos e eram desafiados O que que eu tinha com esse burro, o que que eu tinha de amontar O dono do burro chucro na fazenda me explicou Insevia um bicharedo, esse burro derrubou Vale quinhentos mil reis, se tu montar de uma vez Ainda pago o teu inteiro, como já paguei pra três A filha do fazendeiro também tava no curral Com aquele olhar precheiro querendo me namorar O que que eu tinha com esse burro, o que que eu tinha de amontar Apertei a barrigueira e amuntei com decisão Esse burro fez-me tudo para me jogar no chão Nem pinuque, nem cabrito, pulou peito a assombração Mas depois de meia hora, já não era chucro não Recebi a minha porta ali mesmo no curral Ali mesmo combinamos o dia de nós casar Em sinal de gratidão, veio o burro no enxovar O que que eu tinha com esse burro, o que que eu tinha de amontar Faz dez anos que pelejo pra minha mulher do mar Mas eu tô sempre por baixo e ela em cima a roseta Tudo por causa do burro que me deram pra amansar O que que eu tinha com esse burro O que que eu tinha de amontar